O município de Alvorada, na região metropolitana, vai receber recursos para investir em obras de saneamento básico e pavimentação de vias. Será uma das 20 cidades que serão contempladas com financiamentos do Badesul, o Banco de Fomento do Rio Grande do Sul. Os protocolos de intenção foram assinados na sede da instituição em Porto Alegre. Somente para Alvorada serão disponibilizados mais de 5 milhões de reais. Esses recursos, e eu agradeço publicamente o apoio do governo do estado e do secretário Bialc, esses recursos para nós é muito importante que nós vamos investir basicamente totalmente em infraestrutura do nosso município, que é muito carente. Nós temos uma área muito grande de pessoas que por uma série de razões não se adaptam em Porto Alegre, termina ocupando áreas em Alvorada e não tem vagem em áreas e que nós temos que oferecer para eles o mínimo de uma infraestrutura que é uma obrigação do poder público. Ao todo, os financiamentos somam mais de 29 milhões de reais e serão concedidos através do programa Badesul Cidades. Desde 2015, a iniciativa já beneficiou 153 municípios, através de recursos que totalizam 181 milhões de reais. O Badesul, durante esses três anos dessa gestão, tem se orientado para cada vez aumentar mais a sua capacidade de financiamento aos municípios. Afinal, a vocação, a função social pública é esta. E o município, além de ser do nosso interesse fomentar o seu desenvolvimento e ajudá-lo, ele é um dos melhores clientes nossos, para não dizer que é o melhor, porque nós temos zero inadimplência e, portanto, também é um bom negócio para o Badesul. Mas, fundamentalmente, é cumprir a sua ação, o seu objetivo social, fomentar o desenvolvimento do Rio Grande do Sul.